Eu sou, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que é amor e sempre pra valer Pela barco pra valer, pois por você eu dou Pois por você eu dou a cada vez Pela barco pra valer, sim, eu nisso, sim, eu nisso, sim, eu nisso, sim, eu nisso Se eu tivesse uma ideia comoja Vamo ju- Kirikun Moni não be gehört Eu sei que é a muma 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 Música Seقي, giroi, giroi Que eu sou meu, que eu sou meu. Eu sou meu, eu sou meu. Ei, 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 ei... Eu sou eu, eu sou eu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL